E salve aqui Vamos nessa Para então é sucesso agora Tômo junto meu querido Vamos fazer o padrão daqueles agora pra poder Afundar o peito aí do povo Passar o coração apaixonado pelo povo Então vamos embora Eu faço a chinela A primeira vez que eu te vi Eu sei até que foi sua miragem A me aproximar Depois falar com o colar A primeira vez que eu te vi Eu faço a chinela A continuidade A primeira vez que eu te vi Eu faço a chinela Os corações apaixonados O céu pra mais de Brasil Eu me apaixonei 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 O povo aqui estava apaixonado por você Deixe pegar essa gina no papai! Senhor! De mil metros! A minha vida, às vezes em Deus O meu coração bateu mais forte A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. A primeira vez que eu existi, eu sei falar, a gravação estranha. Valeu